Sejam bem-vindos, antes de mais nada aproveite para prestigiar nosso canal, deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo vamos para a notícia do dia. Pior notícia de agora, perde a vida ator aqui do Brasil que chegou a pesar 20 kg após câncer. O corpo será velado na noite desta quinta-feira, 19, no Teatro Marília, no bairro Santa Efigênia, em BH. Ainda não informações sobre o horário do sepultamento. O ator começou a carreira no circo, onde trabalhou dos 9 aos 18 anos como trapezista e engolidor de fogo. Depois passou pelo teatro e também pelos cinemas. No currículo, colecionou inúmeros espetáculos, entre eles o inspetor-geral, do grupo Galpão, em 2003, que tinha a direção de Paulo José. O ator mineiro Geraldo Carrato, de 64 anos, morreu na tarde desta quinta-feira, 19, em Belo Horizonte. Ele estava em casa e lutava contra um câncer de garganta que se agravou nas últimas semanas. Com dificuldade para comer, Geraldo ficou muito debilitado e chegou a pesar cerca de 20 kg. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.